Boa tarde, Alê. Que Deus bem-vindo. Mas agora, essa ordem antes poderosa é um mero resquício do que já foi. E os antigos criadores de santuário voltaram para tomar os corações humanos. Esta é a história de sua queda. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eu vou até o fogo, mano. Eu vou até o fogo, mano. Eu vou até o fogo, mano. Eu vou ver as configurações aqui que eu não vi ainda. Ó, 4K. Qualidade Ultra. Eu vou no máximo. Waytracing. Isso aqui eu não vou ativar, não. Tá certo. 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 Eu vou explorar o máximo que eu puder. A estrada está bloqueada. Deve melhorar quando a tempestade passar. Eita. Eita. Será que tem como jogar no controle? Deixa eu ver se é melhor jogar no controle. Olha, jogar no controle, mano. Será que no controle é melhor? Não. Aqui no mouse. Pelo menos é melhor para andar. Do que ficar clicando. Ah, o botão de bater é o ar. A vermelha, a gente tem como jogar no controle. Ah, o botão de bateria. Vai pegar no controle. Ah. 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 Eita. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?